Galera, eu vou começar a trazer pílulas rápidas de promoções da Black Friday pra vocês, tá? O link tá na descrição, a caixa da JBL acabou de entrar em promoção, tá? Caixa de som Bluetooth, Flip 6, 30 watts, RMS JBL, de R$ 700,00 por R$ 599,00. Pessoal, 14% off, 12 vezes de R$ 58,00, tá bom? O link tá aí na descrição, tem várias cores disponíveis, porém, as cores elas podem mudar o preço, tá, galera? Isso é uma coisa importante também, tá vendo? Azul, tal, vai ficar mais caro. Quem entrou em promoção de Black é essa daqui que eu vou deixar o link na descrição pra você que quer uma caixa de som portátil. Cara, essas caixinhas aqui, a Flip 6 é muito top. Eu tenho a Flip 4, é uma caixa, assim, muito, muito boa. Bateria doer um tempão, som encorpado, conecta rapidamente no Bluetooth. Você pode usar pra aparear com Bluetooth de notebook, PC de mesa, celular. Você bota conectado onde você quiser. Ela é portátil também, né? Ela é a prova d'água. Meu, é uma caixinha sensacional. A que tá com selo de Black, pessoal, é essa preta. Lembrando, quando aparece promoção de Black Friday, o preço não baixa mais, tá? Já é o melhor preço. Então, aproveita pra arrematar antes que o estoque acabe ou a loja resolva tirar do ar, né? A promoção aí. Então, o link tá na descrição. Só acessar pra garantir. Deixa o like e se inscreve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.